As seleções treinaram no estádio de Colônia. Para o técnico Berti Vogtis da Alemanha, não vai ser um simples amistoso. Ele faz questão absoluta da vitória. A Alemanha vai jogar completa. Os destaques começam com o goleiro Ilner, que é treinado por um dos maiores nomes da história nessa posição, Zepp Maier. Mas o ponto alto é o campeão mundial, Lothar Matheus, que agora é o líbero da seleção. Em italiano fluente, Matheus diz que vencer essa partida é fundamental. A Alemanha quer provar que pode ganhar do Brasil. Na opinião dele, o melhor time do mundo. O Brasil não está completo. Tem cinco desfalques. Mas tem Ricardo Gomes e Raí, que chegaram atrasados, mas chegaram. A novidade no time de barreira vai ser Paulo Sérgio, que joga no Bayern Leverkusen da Alemanha e é o vice-artilheiro do campeonato do país, com 11 gols. Brasil e Alemanha. Para a imprensa local, esse jogo pode ser uma amostra da final da Copa de 94. Livre das pressões, Parreira sorri. Mas o favoritismo é da Alemanha. Nós sabemos que os alemães vivem um momento melhor. Talvez até tenha um ligeiro favoritismo em função dessas dificuldades. Mas acho que o Brasil pode fazer uma grande partida e tem condições de surpreender os alemães dentro de casa. E... ... Obrigado.